A filha do Projota recebe ameaça de morte. Tá aí, né, gente? Mais um participante do BBB que tá recebendo ameaça de morte aí pela internet. Galera da internet, vamos com calma, gente. É só um reality, é só um jogo, né? Vocês levam tudo muito a sério. Tô ameaçando de morte a garota de um ano. Não, isso deixa todo mundo assustado, né? Por que que aconteceu? Começou vários comentários de ódio em relação ao Projota lá nos perfis dele e aí, de repente, começou a ter ameaças reais, né, de morte para a filha, né? Aí a esposa do Projota, claro, foi na delegacia especializada em crimes cibernéticos e, claro, fez um BO a respeito do perfil que realmente fez a ameaça de morte. Agora, gente, vamos falar a verdade? Que coisa mais chata. Por favor, é um jogo. Jogo! Calma lá. A gente não tem que levar isso tão a sério, assustar as pessoas desse jeito, né? Não vale uma vida, não vale deixar uma mãe nervosa desse jeito por conta de um jogo. Aí, gente, ela bloqueou a conta, mas antes de bloquear a conta, ela fez um story desabafando onde ela fala o seguinte... E ela também comentou um pouquinho a respeito, né, da saída do Lucas e da Poca, que é amiga dela, né? Falou também em outros stories. Como pode? O Projota pediu para sair ontem, a cabeça dele não aguentou. Imagina estar dentro do programa onde uma mina que é sua amiga, a Poca, no caso, né, fala que o cara, o Lucas, vai fazer ruindades com você quando estiver lá fora com a sua família. O Projota se perdeu. E aí vocês conseguem ver que, como isso pode acabar, o Lucas saiu, o Projota foi para o confessionário também, pensando na segurança da família dele. E o programa fala, não, o Lucas é muito gente boa, não, quando ele bebe, ele não tem problema. E agora que acabou? O inferno acabou. Tipo, o Lucas é o capeta e o inferno agora acabou? Tipo assim, o problema era 100% sem ele, e agora não era? Enfim, a esposa do Projota tá assim, né, nervosíssima, fez B.O. de tudo. Olha, eu acho que até o lugar dela estaria, né, porque assim, todo mundo ameaçando. Quem diria que um dia, um BBB ia ter até ameaça de morte fora do programa, né? As pessoas estão levando tudo muito a sério. Eu ainda acho que isso tudo é a pandemia. Mas o nosso mundo tá tão louco, tá tudo tão virado de cabeça pra baixo, que a gente até pode acreditar nisso. Enfim, vamos seguir, tá? Eu só digo uma coisa, respeito acima de tudo, e a vida vale muito mais do que muita coisa besta que tá por aí. Agora deixa eu você com dois recados. Número um, toda quarta-feira tem espaço pop especial Big Brother pra você continuar falando sobre o BBB aqui com a gente. Todo dia tem live com a Paulinha, nossa colunista, pra você assistir o BBB com ela, que assistir junto com alguém é muito melhor do que assistir separado, né? Vou falar a verdade. E agora deixa eu você com o nosso quadradinho, que te leva até o nosso site, popzone.tv, que tá assim, ó, de coisas legais pra você ler. A bolinha te leva até o canal, que tem muitos vídeos pra você ver. E aqui em cima tem mais um vídeo pra você seguir com o nosso conteúdo. Um grande abraço, quero ver o teu comentário. Tchau! Tchau!